Eu sou só pelo menos máquinas usando direta a máquina, sabe? Vou decolar. Sabe como que é gerar o circuito? Como que os aviões voam? Sim. Então a gente vai decolar para o lado da boca da biruta ali, a gente vai decolar para lá, e a gente vai passar alinhado na pista, fazer a curva, passar alinhado ali nessa graminha mais alta, no matinho ali, e tentar achar sempre a cabeceira lá, tá? Eu vou fazer uma volta para você ver. Falou, Jonathan. Obrigado. Aqui ó, a perra vai ser mais complicada, porque a gente está perto aqui da pista, tá vendo? Vamos lá. Vamos ver se o vento joga. Temos, o vento joga um pouquinho. Opa, peguei. Apenas isso. Isso aí, é só trabalhar agora ali dentro da pista. Muito bom, hein, Gori? A gente está fazendo a curva aqui perto da cabeceira, né? Quando a gente vem para pouso, a gente tem que se distanciar um pouco da ponta da pista, tá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri